Oi amigos, tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai pintar um foguete. O foguete, nós vamos montar um foguete de papelão e depois a gente vai pintar ele, né filhão? É. Uhul, vamos começar? Vamos tentar montar aqui? Eu vou montar o pequenininho, pai. Você quer montar o pequenininho? Eu quero dar aquele pequenininho. Então, dá licença, pô, papai, pô, pô, pô. Tá pronto o castelo? Castelo não, o foguete. Entra no foguete. É o foguete. Ei, muito legal. Oi. Que legal esse foguete, filho. Muito legal. Vamos pintar ele? Sim. Então, venha pra fora. Pai, tem aqui pincel, um pincel pra você. Que cor você quer pintar? Um pincel pro papai. Tem esse potão de azul. Ó, o potão azul. E tem os potinhos pequenininhos. Eu quero. De qual você quer? Eu vou por dentro. Ó, você tem que ligar pra não derramar, tá bom? Tá. Ó, segura com a mãozinha. Isso. E daí, não chega pertinho e vai pintando. Nossa, esse aqui o papai apertou forte. O papai não consegue abrir direito. O papai tá, ó. Ó, cadê você? Que legal, filho. Olha só esse tamanho de foguete. É da minha altura, quase foguete. Tem os pezinhos aqui do lado. Aí ele tem desenhado aqui. Uma lua. O sol. E o pequeno homem-aranha continua pintando. Tá legal, filho? Você gosta de pintar, né? Aqui, tá montadinho. Aqui tem uma estrela, ó. Vai outra. Derramou, não tem problema. Mãe. Oi. Você vai segurar aqui? Segurar ali pra não entrar? O papai segura. O papai segura. Tchau.